O que você me pede eu não posso fazer Assim você me pede e eu perco você Como um barco perde o rumo Como uma árvore em montor Perde a cor O que você não pode eu não vou te pedir O que você não quer eu não quero insistir Diga a verdade doa quem doer Doe sangue e me dê seu telefone Todos os dias eu venho ao mesmo lugar Às vezes fica longe difícil de encontrar Mas quando o Bourbon é bom Toda noite é noite de lua No táxi que me trouxe até aqui Kurt Cobain me dava razão No clipe John Lennon tava de preto Mas na verdade não era Na verdade nada É uma palavra esperando Tradução Toda vez que falta a luz Toda vez que algo nos falta O invisível nos falta os olhos Eu conheci uma guria Já era tarde Era quase dia Era o princípio Num precipício Era o meu corpo Que caia Que caia Ontem à noite A noite tava fria Tudo queimava Mas nada aquecia Ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solidão Conheci uma guria que eu já conhecia De outros carnavais Com outras fantasias E ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solidão No início No início era um precipício No início era um precipício Meu corpo é quem caia Mas depois virou um vício Acordar no outro dia E ela apareceu Parecia tão sozinha Parecia que era minha Aquela solidão Mais tudo bem Aqui Tenta Tenta Uma As Tei Tei